Item de número 13, processo 48.500.006198, 2014-34. Trata-se de pedido de reconsideração interposto pela Companhia Energética do Ceará, a COELSE, em face da resolução homologatória 2061-2016, que homologou o resultado definitivo da quarta revisão tarifária periódica da recorrente e deu outras providências. Relator, diretor Reivi Barros dos Santos. Em 14 de abril de 2016, foi publicado no Diário Oficial da União o resultado da quarta revisão tarifária periódica da Companhia Energética do Ceará, cujo objeto da resolução homologatória, a de 2061, de 12 de abril de 2016. Em 27 de abril de 2016, mediante o protocolo digital, por meio da carta COELSE 066-DR16, cujo original foi protocolado em 2 de maio de 2016, a COELSE apresentou o pedido de reconsideração contra a resolução de 2061, que homologou o resultado da sua quarta revisão tarifária periódica, solicitando a reconsideração dos valores relativos à perda de energia elétrica a ser adotado no registro de tarifária da COELSE 2016-2018. Em 27 de março de 2017, mediante sorteio, o presente pedido foi a mim distribuído. Em 3 de abril de 2017, por meio da nota técnica 72, a SGT recomendou o não provimento do referido pedido de reconsideração ao relatório. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se de um pedido de reconsideração interposto pela COELSE, em face da resolução de 2061-2016, que homologou o resultado da quarta revisão tarifária periódica da recorrente, particularmente no que concerne ao cálculo das perdas não técnicas sob o mercado desfaturado do grupo B da concessionária. Alega a recorrente que os níveis regulatórios de perdas aplicados no mercado de abril de 2014 a março de 2015 representa um nível de perda regulatória de 10,68%, enquanto suas perdas totais reais no meio período foram de 12,47%. E, segundo a distribuidora, essa diferença de 1,8% equivale a uma glosa de aproximadamente 38 milhões por ano que não serão repassadas as tarifas. A COELSE argumenta, primeiro, a metodologia aprovada pela NEO comprova que não há empresa com a complexidade socioeconômica da COELSE, que possuísse perdas mais baixas, sendo, segundo os modelos aprovados, o benchmark da COELSE à própria COELSE. Dentre esses fatores, destaca-se, primeiro, a limitação máxima de perdas não técnicas medida em 7,50%, segundo, a utilização da média nos últimos anos da relação entre o mercado medido barra faturado, ao invés da estrutura mais atual, a utilização da meta do terceiro ciclo do processo de definição das novas metas regulatórias, meta essa que foi construída com base em um único ano que continha erro de medição. E, no que se refere à definição de metas da última revisão tarifária, é importante lembrar que não foi dado tratamento adequado ao erro de medição da SETAUA, o que ocasionou a distração da perda não técnica regulatória e, consequentemente, na definição da meta do terceiro ciclo. E também que, em 2011, foi homologada pela ANEL uma meta regulatória de perdas não técnicas de 6,55%, perdas medidas. Enquanto que, caso tivesse sido corrigido o erro na medição da SETAUA a tempo, a medida, a meta homologada teria sido de 0,92% maior, ou seja, 7,44%. Além disso, ressalta a COELSE, as condições econômicas e financeiras do Brasil e da região vêm deteriorando ao longo dos anos, o que tem um efeito direto no aumento das perdas não técnicas e que o Estado do Ceará teve sua taxa de homicídio por 100 mil habitantes aumentada de 25,50 em 29 para 52,2 em 2014. Em função dessa evidente escalada da violência e da criminalidade no Ceará, a COELSE é impedida de atuar em algumas regiões na área de concessão. Assim, percebe-se que não há como comparar o ambiente socioeconômico atual com o de mais de 8 anos atrás. Portanto, não há como comparar o nível de perda de um técnico alcançado hoje, uma vez que os desafios são extremamente superiores e complexos. Por fim, conclui a COELSE. Nesse sentido, considerando o impacto econômico e financeiro da aplicação desta metodologia, solicitamos análise da nossa proposta de flexibilização da definição das perdas regulatórias da COELSE, baseado no fato de que não há empresa comparável com a COELSE com perdas mais baixas. Solicitamos excepcionalmente e prudentemente que a ANEL reconheça uma trajetória decrescente, partindo da perda real da empresa de 12,47%, menos de total reais apuradas, no período de referência, atingindo ao final do período as perdas técnicas resultantes da aplicação da metodologia vigente. Em nota técnica, a SGT esclarece que as perdas não técnicas são definidas com base na comparação do desempenho da distribuidora em área de concessão comparáveis. O ponto de partida da trajetória de perda é estabelecido pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica dos últimos quatro anos civis alcançada pela distribuidora, considerando o limite de 7,5% sob o mercado de baixa tensão medido. Avalia, ainda, que não procede as alegações apresentadas pela recorrente e que a metodologia vigente, conforme sob o módulo 2.6 do PRORETE, não prevê a consideração de níveis reais de perdas não técnicas. Portanto, o presente pedido de reconsideração deve ser definido como segue. As perdas não técnicas são definidas com base na comparação do desempenho da distribuidora em área de concessão comparáveis. O ponto de partida da trajetória de perda é estabelecido pelo menor valor entre as perdas definidas no ciclo anterior e a média histórica dos últimos quatro anos civis alcançada pela distribuidora, considerando o limite de 7,5%. Para a COEL, se a meta definida no ciclo anterior foi de 5,98% e a média histórica de 7,98%, tendo como referência ambos o mercado medido, portanto, mesmo que a meta do terceiro ciclo tivesse sido 7,44%, considerada eventualmente a medição desse etauá, O ponto de partida das perdas, conforme a tecnologia vigente, continuaria sendo o limite de 7,50%, estabelecido para as empresas de maior porte, descaracterizando o argumento apresentado. A empresa também contesta a utilização da média dos últimos anos da relação entre o mercado medido e barra faturado, ao invés da estrutura mais atual. A relação entre o mercado medido e faturado é calculada pela diferença mediana desses mercados, considerando os últimos quatro anos. A adoção desse critério se baseia no entendimento de que a mediana desse período é melhor do que apenas um ano, estrutura mais atual, pois expulga eventuais valores extremos que podem decorrer de situações conjunturais. Essa é a metodologia de cálculo da relação do mercado medido para o mercado faturado e aplicada para todas as empresas. No gráfico abaixo, demonstra as perdas não técnicas sobre o mercado de baixa extensão da COELS. Então, nós temos aqui o baixo, com o histórico que vai de 2003, que na época era 14%. Temos valores históricos mínimos na faixa de 6% obtido em 2009, depois uma variação em uma derivada positiva, que chega a 12% em 2016. Observa que as perdas não técnicas da COELS têm aumentado a partir de 2011, registrando-se, no ano de 2016, perda de 11,69%, a maior dos últimos anos. Esse aumento de perda é o responsável pelo afastamento entre os valores regulatórios e os valores reais do último ano. O fato da empresa ser benchmark para as outras empresas não implica, por si, que as perdas não técnicas reais do último ano sejam reconhecidas na tarifa. Isso porque se utiliza a média histórica dos últimos quatro anos para todas as empresas, conforme o submodo 2.3 e o PRORETE. Novamente, para não retratar um aspecto conjuntural e também para incentivar as distribuidoras a sempre reduzir suas perdas, as empresas consideradas a benchmark, que reduzem suas perdas para baixo da média histórica, terão perdas não técnicas regulatórias superiores às perdas não técnicas reais do último ano. Por fim, reitera-se que os valores regulatórios das perdas não técnicas da COELS subiram de 5,98% para 7,5% sob o mercado de baixa extensão medida a partir do 4º ciclo tarifário. A metodologia vigente não prevê a consideração de níveis reais de perdas não técnicas, motivo pelo qual o pedido da empresa não possui fulcro no submodo 2.3 do PRORETE e deve ser indefinido. A SGT afirma, ainda que o pedido de reconsideração não apresenta fatos novos ou argumentos suficientemente robustos que levem à sua conclusão, diferentemente da nota técnica 83 da SGT, elaborada em 5 de abril de 2016, que apresentou o resultado definitivo da 4ª Resão Tarifária da COELS. Dentro do exposto, acompanha a manifestação da SGT, continuando a técnica 72 de 2017, que conclui pelo não provimento do recurso administrativo interposto pela COELS contra a Resolução Autorizativa 2061-2016. Com base no exposto, e considerando que consta no processo 48.500.061.98-2014, dígito 34, voto por conhecer e não merecer o aprovimento ao pedido de reconsideração interposto pela COELS, em face da publicação da Resolução Homologatória 2061-2016, que homologou o resultado definitivo da 4ª Resão Tarifária Periódica da Concessionária. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconstrução interposto pela COELS, em face da publicação da Resolução Homologatória 2061-2016, que homologou o resultado definitivo da 4ª Revisão Tarifária Periódica da Concessionária. Eu proponho, então, que a gente interrompa a reunião e retornamos às 14h30. Então, retornaremos às 14h30. Boa almoça a todos. Boa almoça a todos.